A segunda Câmara do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado de Goiás julgou 44 processos da pauta número 60 na tarde de quarta-feira 20 de abril. Foram julgados 43 processos de pauta simples e um de pauta divergente. Presentes à sessão remota, os conselheiros Valceno Brás, Fabrício Mota e Humberto Aydar, os conselheiros substitutos Irani de Carvalho, Júnior e Flávio Luna e o procurador do Ministério Público de Contas, Regis Gonçalves Leite. A sessão foi transmitida ao vivo pelo canal do Tribunal no YouTube, onde pode ser revista a qualquer momento. Acompanhe mais informações do TCM na TV Assembleia. TCM, o Tribunal a serviço da sociedade. TCM, o Tribunal a serviço da sociedade.